A gente está a uns 15 minutos do centro da cidade de Lila Real e olha isso! Ai, elas estão descansando antes de subir mais para o centro, olha as ovelhinhas! Queridas, não estão nem aí para nós! Também é um sossego! Vai virar estrada de chão? Agora que nós estamos chegando perto do centro! Ó, um riozinho! É, infelizmente, né? Lixo jogado lá! Que área verde linda! Estamos bem perto do centro da cidade! É uma pena que as pessoas mal-educadas passam e jogam o lixo plástico na água! Pode ser! É? Pode ser! Vamos ver umas relíquias como aquele prédio ali! Tá bem! Olha que bem cuidados os prédios! E aqui, caminhando, aqui tem um marco que ficam demarcados os lugares do caminho de Santiago de Compostela na parte portuguesa! O caminho português passa por aqui! Tá aqui, caminho português? Aham! E esse lindo prédio! Aqui tem um prédio amarelo! Uma das minhas cores preferidas! Lindo! Super bem cuidado! Bem na beira da estrada! E aí, passando na beira da rodovia, a gente encontra isso aqui! Nossa! Que linda! Que murão! Acho que não pega daqui os cataventos, que não é catavento, é energia eólica lá em cima! Lá em cima! Não pega, mas a imagem daqui é belíssima lá em cima! E muito mato! E cá estamos! Tchau! Tchau! E aí Pau! Tchau! Se inscreva no canal Temos uma área mais urbana da cidade E viemos lá do interior fazendo a volta Quarto do Corvo Depois de uma caminhada de duas horas Íamos parar aqui No meio do mato literalmente Embaixo tem um rio E estamos aqui Um senhor ali muito atencioso nos explicou Que qualquer um pode usar o parque Iamos por aqui O marido Já está a tomar uma água ali E dá para tomar? Claro E estamos no parque do Corvo Lindo, 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 lindo Bem pertinho No centro praticamente Ai, ai Para mim isso aqui é uma benção É uma borboleta, Zéias Que linda Bem na beira da ponta É uma obra de arte Mas é uma borboleta Esse lugar é esplêndido Ai, que delicado Dentro do parque A natureza Tranquilidade Parque do Corvo Muito passarinho cantando Continuamos dentro do parque do rio Corvo Estamos vindo através do barulho da água E lá tem uma baita represa E aqui a natureza O barulho da água no mato É lindo Muito passarinho Ah, eu vou sentar aí também Olha lá O rio Corvo Que linda É uma represa mesmo Barraram o rio aqui Para fazer uma captação de água Porque aqui Aqui ele está mais largo Não é bom Aqui está tudo bem fino Distribuem para as pessoas viverem E aqui é um parque Um parque Só mato e passarinho Já tem mais barulho Já tem mais barulho Aceando pelo parque Nossa, aqui no meio do parque Tem uma escadinha Literalmente Que vai para o céu Eu acho Se vai E ali mais uma ponte Essa ponte O dia todo Aperta Tem que ter coragem O Zé Volta Lá embaixo da ponte Aqui Aqui vai o ponte E ali em cima da ponte Aqui Muita água Viemos de lá Tem que parece que é um clube Não sei Acabou até aqui Quase que não tem perigo Pisar aqui Fica aí Vencendo meus medos Nessa ponte Em cima do rio Mas essa ponte É toda abertinha Não dá para mostrar Mas o rio passa lá embaixo Fica aí Amor Aqui tem uma represa E aí o belo rio corvo Isso aí Estamos no meio do parque Gosto muito de onde que está Nesses lugares Meu Deus Escutem o barulho da água Tá embaixo Ó Fica aí Cuidado 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 Tchau 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 Amém. 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 Amém.